O mês de dezembro chegou com tudo, trazendo muitos novos lançamentos de animes muito conhecidos. Se você acha que é só o One Piece dublado que estará recebendo novos conteúdos nesse mês, você está muito enganado. Demon Slayer, Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco, Undead Unlucky e muitos outros animes estão com novos lançamentos chegando nos próximos dias. Inclusive, muitos desses animes já tiveram muitos conteúdos lançados, então fica ligado que eu vou mostrar cada um deles aqui pra vocês. Nesse período de férias, as plataformas de streaming resolveram postar muitos conteúdos de diversos animes, sério. São mais de 70 lançamentos só entre o mês de dezembro e janeiro e obviamente não seria legal eu falar todos eles apenas nesse vídeo. Então durante a semana eu vou postar vários vídeos sobre esses lançamentos. E eu já adianto logo que animes muito esperados estarão de volta. Então se você não quer perder nada, nenhuma dessas novidades, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E claro, já explode o botão do like pra ajudar esse vídeo a ser divulgado. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube. Não esquece de me seguir no Insta porque lá eu respondo todo mundo que me manda mensagem. E agora, sem mais delongas, vamos para os lançamentos. E pra começar, uma ótima notícia pra quem é fã de Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. Primeiramente, todos os 13 filmes de Dragon Ball Z estarão sendo lançados na plataforma da Crunchyroll. Todo mundo sabe que Dragon Ball é um dos animes mais famosos da história. O seu nível de popularidade rivaliza com outros gigantes do ramo, como Naruto, One Piece, etc. E não é surpresa pra ninguém que entre todas as sagas de Dragon Ball, a mais famosa é a Saga Z. E é nela que temos as partes mais emocionantes do anime. Como Despertado o Ganhan Super Saiyan 2 ou Goku se tornando Super Saiyan 3. E bem, pra felicidade geral da nação, a Crunchyroll lançou os seguintes filmes da Saga Z. Dragon Ball Z, Zona da Morte Dragon Ball Z, o Homem Mais Forte do Mundo Dragon Ball Z, a Ávore do Poder Dragon Ball Z, Lord Slug Dragon Ball Z, Abatrado Muito Mais Forte Contra o Mais Forte Dragon Ball Z, o Retorno de Kuli Dragon Ball Z, Super Andoid 13 Dragon Ball Z, Broly, o Lendário Super Sardim Eita, esse aqui é brabo Dragon Ball Z, a Galáxia no Limite Dragon Ball Z, o Super Guerreiro Não Consegue Dormir Bill Broly, o Retorno da Fusão E por fim, o filme do Punho do Dragão E lembrando, todos esses filmes estão dublados E continuando com Dragon Ball A plataforma do Prime Video acabou de lançar o mais novo filme da franquia Dragon Ball Que é o filme Dragon Ball Super Hero Que ligou o principal protagonista, o jovem Gohan Foram realmente muitos lançamentos de Dragon Ball nesse mês Se você tá afim de sentir aquele sentimento de nostalgia Está aí uma ótima opção para maratonar E passando, outro anime que recebeu novos episódios dublados Foi Demon Slayer Ou Kimetsu no Yaiba Para quem prefere o nome original Esse que é um dos animes mais populares da nova era Tinha lançado novos episódios recentemente Porém, muitos fãs só gostam de acompanhar os animes de forma dublada Então se você é um desses que estava esperando Pode se alegrar Pois a nova temporada de Demon Slayer Que aborda o arco da Vila dos Ferreiros Acabou em ter todos os seus episódios dublados, lançados E se você quer assistir esses episódios com a linguagem em português A única plataforma oficial que até o momento lançou esses episódios Foi novamente a Crunchyroll Infelizmente, nossa querida, amada e odiada Netflix Ainda não lançou esses novos episódios E também não há previsão para a chegada dele no catálogo dela Então se você realmente quer ver essa nova temporada Vai ter que assistir pela Crunchyroll E outra franquia muito amada que recebeu novos episódios dublados Foi o anime de Cavaleiro do Zodíaco Omega Para quem é um pouco mais velho Com certeza lembra da época que Cavaleiro do Zodíaco estava no hype Essa com certeza foi uma boa era Felizmente, para quem ainda é fã da franquia 51 novos episódios dublados foram lançados E novamente, quem fez esse lançamento foi a Crunchyroll E para melhorar ainda mais Já foi anunciado que o resto dos episódios que ainda não foram dublados Estarão recebendo dublagem no dia 21 de dezembro Concluindo assim, toda a dublagem do anime na Crunchyroll Com todos os 97 episódios possuindo a opção de assistir em português E uma curiosidade muito interessante É que essa dublagem só estava disponível em DVDs E agora, finalmente, depois de tanto tempo Ela estará acessível em um serviço de streaming no Brasil A Crunchyroll realmente está fazendo a boa E está disponibilizando o máximo de conteúdos de animes que consegue Porém, embora nesse mês ela tenha feito muitos lançamentos de Dragon Ball Z E Cavaleiro do Zodíaco Ainda faltam alguns filmes a serem lançados Sendo eles, os 4 filmes de Dragon Ball clássico E os 4 filmes de Cavaleiro do Zodíaco No ritmo que a plataforma está seguindo É bem provável que já nos próximos meses Ela lance esses conteúdos que estão faltando Completando assim, todos os episódios e filmes que existem desses animes E continuando com os lançamentos Undead e Unlucky É um dos animes de temporada que mais está fazendo sucesso atualmente Desde que foi lançado O público e o número de fãs desse anime só cresce cada vez mais E embora esse anime tenha uma quantidade alta de fãs aqui no Brasil Infelizmente nenhum serviço de streaming oficial possuía ele disponível em seu catálogo Porém, para a felicidade de todos O Star Plus anunciou o lançamento do anime em sua plataforma E ele estará fazendo a sua estreia no Star Plus no dia 13 de dezembro Ou seja, daqui a pouquíssimos dias E esse aqui é um caso raro de se ver Nem mesmo a Crunchyroll que é uma plataforma apenas indicada a animes e mangás Conseguiu lançar Undead e Unlucky Realmente, é uma grande surpresa ver que o Star Plus conseguiu esse grande feito Parabéns para ela E o que você achou desses novos lançamentos? Lembrando, o mês de dezembro está só começando Tem muito mais outros lançamentos que eu estarei comentando aqui no canal Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo Já comenta aqui embaixo qual foi o seu lançamento preferido Pois eu quero ler e responder o seu comentário E no mais é isso Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo e esse canal a ser divulgado aqui no YouTube E se você é novo por aqui, o que você está esperando? Já se inscreve e ative o sininho das notificações Pois toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes E no mais é isso, muito obrigado por tudo Valeu, fuiá!